Salve família, aqui quem? Fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal Meus nobres e queridos irmãos, tá aí o Onibão aí na nossa frente A gente saindo aqui de Izeros e indo pra nossa cidade E família, eu quero mostrar um vídeo pra vocês, porque às vezes a gente fala Aí o pessoal diz, ah o Davi é suspeito pra falar, o Davi dá umas aceleradas aí E deve tá reclamando por conta disso, e não é família, não tem nada a ver Pra você ter uma noção, tem a BR-104 aqui, que eu odeio rodar nela Só pra você ter uma noção, a BR-104 tinha um posto de polícia, da Polícia Federal E até a polícia foi assaltada, não passou na televisão, não passou na grande mídia Esse era questão de abafar o caso, né, até porque realmente é uma vergonha Mas os policiais não tem culpa, chegou lá a quadrilha, rendeu os policiais Amarrou, deixou tudo nu e levaram as armas Isso aconteceu com a polícia nesse setor O governo sabe disso, as autoridades sabem disso e continuam fazendo vista grossa Como se nada tivesse acontecido, como se fosse um fato isolado E onde se tira a vida das pessoas aqui? Encostam no carro, mandam o povo parar, não para, metem bala por cima do povo mesmo A queima roupa, você vai ver a prova disso agora Certo? Meto bala, queima roupa no povo, o negócio tá feio Aí as autoridades, em vez de cuidar, dar segurança ao povo, não O que é que eles fizeram? Dois quebra-mola, o povo tem que diminuir ainda mais a velocidade e ser assaltado Eu vou mostrar aí o casal, que só não morreram porque o carro era blindado Vou mostrar pra vocês aí, veja aí Olha aí pessoal, tem necessidade na BR-54, quebra-mola desse tamanho Tem necessidade no quebra-mola desse tamanho, eu fui vítima Deixa eu acender aqui pessoal, dois caras ali no Lampião, pararam na frente da gente, aqui do carro da gente A Bimão não parou, eles atiraram, pegou aqui o tiro no para-brisa A gente tá descendo agora, pisa porra, pisa e vamos sair Eu vou pisando, tô pisando, tenha calma, tenha calma, tenha calma Ninguém vai mexer com a gente aqui dentro, o carro é blindado, pô Relaxa a cabeça, pô, vamos embora Vamos embora Puta que pariu, filho do cão Eu vou ter que dizer, tô nervosa O outro esperando, que não foi vítima desse quebra-bola Me diga quanto? Aqui na frente tem outro, do mesmo tamanho Alto demais Aqui ó Tentaram me assaltar aqui, ó aqui ó Ó o prejuízo aqui Tá vendo isso aqui? Atiraram em mim ontem, pra me assaltar aqui Agora me diga quantos feirantes não fizeram isso aqui? Hã? Tem necessidade da fraga dessa aqui, meu irmão? Fica, eu firma aqui Tem necessidade Tem necessidade? Vocês são incompetentes A gente vem em altas horas aqui, tem que fazer isso, ó É meia-noite, duas horas, três horas Tem que parar o carro É onde os caba-botas, assalta-feira, assalta tudo Eu não sou a favor de lombada eletrônica não, mas por favor Vocês não pensam não A gente paga muito pra vocês pensarem Põe uma lombada eletrônica até sete, oito horas da noite aqui E depois das oito, deixa ela liberada pra gente fugar Pra gente notar Se a vida da gente, aí não tem segurança As escadas é uma desgraça E quando vão fazer um negócio desse aí, ó Eu fui vítima Eu fui vítima de tentativa de assalto Eu poderia ter morrido aqui Se meu carro não fosse blindado Eu poderia ter morrido Agora os cidadãos daqui da região do Agreste, esperando Não morrem de graça? Por causa de vocês Eu culpo vocês, políticos Daqui da região, que são fracos Não é onda não A gente vai entrar Vamos achar aqui Ou põe uma eletrônica E a noite, libere ela pro povo passar Porque desse jeito não tá não Pessoal Tá na hora de acordar Vocês do Agreste Tá na hora de acordar Passou aqui de noite Se ligue Que estão assaltando Deus abençoe vocês Família A grande verdade Que a gente faz de conta, né Eles fazem de conta que trabalham E a gente faz de conta que acreditam no trabalho deles Quebra-mola é feito pra causar acidente Não é feito pra diminuir acidente Porque, você vê Tem uma casa aqui e outra ali Aí, vamos fazer um quebra-mola Você vê Feito ali na frente Que é encruzilhada, né Tem as passarelas E tem a arrombada eletrônica Veja bem Você faz 500 mil pessoas que passam aqui de carro Diminui a velocidade Você mexe com 500 mil pessoas Pra beneficiar 50 pessoas que moram ali Não era mais fácil fazer Né Uma passarela E conscientizar o povo A passar sempre por ela Do que o povo tá passando pela pista E ter que fazer os carros Passar devagar e ser assaltado Porque À noite Ali na frente Também acontece a mesma coisa Não é específico É uma Um casa a parte só da 104 Acontece em todas Que tem isso O meliante Ficam justamente Na parte Onde sabe Escondido assim Num ponto cego Ele sabe que você vai parar ali Na frente Ele vem lhe acompanhando E meliante não para Em lombada eletrônica Porque é o que eu discordo Do que o rapaz de sair Eles botam uma lombada eletrônica E libera de noite Eles não vão liberar Né Não adianta vir com essa E de que libera Quando tu chegar em casa Chega a multa Feito Eu levei duas com esse carro Então não vai nessa Não vai acontecer isso O que acontece De verdade mesmo É Ele pode até dizer Que liberou Mas vai chegar a multa Para você Então na prática O cidadão de bem É obrigado a parar E o bandido Passa porque ele rouba De carro roubado Né Ele vem roubado Com o carro roubado Ele não vai comprar um carro Com o dinheiro do roubo E vir roubar Não Ele rouba com o carro roubado Ou com alinhado Né Que já está em busca E apreensão em outro estado É assim que acontece Então não adianta A gente achar Né Que as coisas vão mudar Porque a gente acredita Que vai ser melhor Que BBB Bababá A grande verdade é essa Meus irmãos Estão indo até de boa Hoje né Para vocês verem aí Então o cidadão aí É Passou o risco De vida mesmo Né Para não dizer A outra palavra Quase que ele E a esposa Vai embora Pelo que E é direto Família Isso aí é recorrer Da tua tia Quantas refação Está dali já Poxa Várias vezes Sete ou oito vezes Já Pegaram o esposo dela Levaram para ele tomar Pegaram a roupa dele Todinha Deixou ele pelado Foi E dá para ver Que é uma quadrilha Que está agindo dessa forma E é forte Provavelmente família Tem ligação com o clima organizado É Isso começou a acontecer No Nordeste Você pode procurar também No Ceará Desde que houve Aquelas operações Lá na Na sua vela do Rio de Janeiro Que eles dispersaram Vários grupos Para cá Então eu acredito Que sim Porque para mexer Que a polícia Rodoviária federal Meu irmão E não dá nada Aí não soube Para os caras serem presos Pode até ter sido Mas eu não soube Então aí você vê O Estado Em vez de oferecer A segurança Quer fazer Quebra bola Quer botar Lombada eletrônica Pronto Deixa uma viatura Da polícia ali Né Bota uma guarita Da polícia ali Para pelo menos Ficar um pouco mais seguro Ó Vou fazer você diminuir A velocidade Mas eu garanto A sua A sua integridade física Porque Família Você está Em uma estrada Escura Andando duas horas Três horas da manhã Que é o que os feirantes Faz ali Você vê um carro Se chegando no seu Você acelera Meu irmão Né Você não vai deixar O cara se enxergar em você Mas do jeito que está assim Meu irmão É muito avacaiado É muito 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 avacaiado Então meu irmão Ó Eu vou diminuir aqui Aqui é 60 Acho que é 60 Né É 60 Pronto Aqui ó Mesmo nessa Os caras ficaram ali atrás Quando um policial A paisana Né Diminuiu a velocidade Os caras encostam 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 Aí ele puxou a arma Pá Pá Por aqui mesmo Família Nesse setor aqui Aqui ó Mesmo aqui Onde você está vendo Aí tem as passarelas Mas o povo não passa O povo passa assim Tá vendo Olha aí o flagrante O povo acha que é É muito longo Porque também Ó Eles fizeram estrutura Eu acho pra gastar dinheiro mesmo Em vez de só fazer a escadinha E pronto Não Já fizeram estrutura assim Pra poder voltar Aí o povo pega e não passa Família É muita avacaiada É muita avacaiada A gente paga caro Agora você vai ver Uma passarela dessa Eles botam um milhão E o povo nem usa Arrebenta as estradas Esse meio fio Às vezes o povo Faz de propósito É complicada a situação Família É muito complicado Então É triste que a gente Passa por isso Eu gostaria de pedir Inclusive Família A você Que já teve uma experiência Espero que não tenha tido Mas se teve Deixa aí Né Nos comentários Porque Realmente é triste A situação É triste mesmo A situação Você vê aí As estradinhas Remendaram esses dias É uns remendos Família Que fica pior Do que um buraco Às vezes Olha aqui Se liga Minha Nossa senhora Tem que organizar Muita coisa No Brasil Aí você vê Família Pra você ver Que esquerda e direita É a mesma coisa Aí tu pode deixar De alertar A verdade Ó O Bolsonaro Sempre criticou Essa história Do Bolsa Família Chegava até De Bolsa e Mola Ele dizia E eu sempre concordei Assinando aí embaixo Que você não tem que dar o peixe Você tem que ensinar o cara a pescar Né Dar a vara Pro cara a pescar Criou o auxílio Emergencial Aí o auxílio Brasil Que agora mudou o nome Pra auxílio Brasil Vai ser permanente Passou de 400 Pra 600 reais E agora Disse que vai ser Na integridade Vai ser assim Pra sempre Não vai diminuir não Família 600 reais Pra pessoa ganhar 600 reais Sem fazer nada Pra muita gente Tá bom Vai ser um convite Pra que as pessoas Não procurem Fazer um curso Não procurem Se profissionalizar Fique na mesmice Sendo um parasita Pro Estado Isso é Contribuir realmente Pro povo Isso tá certo Família Então você vê Que não existe Esquerda e direita Isso é palhaçada É só pra ganhar voto É só pra isso mesmo É só pra isso E mais nada É engraçado que Só por essa proposta Aí você sabe Vem que a gente Tá perdido Família É o povo sofrendo É o policial Que tá na rua Sofrendo O custo de vida Cada vez pior E a chance De mudança É Bolsonaro Ou Lula É um momento É triste Família A situação Então eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Hoje eu tô Indo de boinha Aqui vocês estão vendo Como eu tinha O site do Camaroso Então É isso Família Eu vou Fazer questão De ler aí Os comentários De vocês Pra ver as experiências Que vocês também Já tiveram Nesse caso E ter que diminuir Num certo quebra-mola Numa quebrada E de repente Ser assaltado Que é ali Os criminosos agem Mas é isso Família Fique com Deus Um abraço Seguimos juntos Fui Boa delegabilidade